Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Fogo no buraco! Os caras não saem da base, velho. Mateu. Mateu de baixo, velho. Bombe, ah! Mano, os caras não saem da base, cara. A janela é minha. Granada de fumaça! Tá ganhando o que eu saio? Tô com um. A missão foi um sucesso! Fogo no buraco! Fire no hall! Granada! Granada de fumaça! Cuidado com a bang! Fumaça! Sou sua fã! Tô com um de HT. Ganhola, ganhola! E arde! Flash! Tô com um de HT. Granada de fumaça! Bombe-a! Bombe-a! Fogo no buraco! Eu não vou estar lá na galera. Caralho. Hedgehog! Motei janela. Cuidado com a bang! Tem mais uma janela. Tombo-kill! Tombo-kill! Ah, mano. Na moral, cara. Come... Olha esses caras, velho. Deixa o fundo aí. Você consegue! Arremessada! Foi dois pro fundo aí. Dois pro fundo. Dois barras, parece. Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Tchau! 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 Fogo no buraco! Tchau! 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 Tá ruxando, tá ruxando, Paulo? Você tá ruxando? Um caralho do carneiro, velho. É eu que tô com o carneiro. Ah, a bala que ele me deu, cara. Quantos? Um, um só, um só, um só. Tem... Esse daí. Muro, muro, muro base. Muro base. Mais um fundo. Varanda, eu acho que tem. Entendido, câmbio. Headshot! Varanda, mira varanda. Será que você tava dando tiro pra varanda pelo Konek B? Ah, tá com o carneiro, cara. Ah, tá com o carneiro, pô. Ah! Fogo no buraco! Tô de foda do ar? Não, não, não. Tô de mira aqui, no Konek. Tô de mira, assim. Tô de mira, senão. Tô mirando a venda. Cuidado com seus olhos! Fire in the hole! T4, T4 de fundo, T4 de fundo. T4. Tá do ar. Ah, não bode? Tava na rampa. Tô falando de vida aqui, velho. Tô de tirar o HP, velho. Granada! Agora ele vai voltar tudo, hein. Ele voltou, ele voltou tudo, ele voltou tudo. Vencemos! Cuidado com seus olhos! Fogo no buraco! Tem aí, por repente? Não. Fala com a sala, esqueci. 3D. Vista aí. O que que tá já, né? Aham. Tem meio, tem meio. Hipshot! Não vou pôr ainda, cara. Não vou pôr ainda, cara. Não vou pôr. Tem SP9. Tá a C4 de meio, C4 de meio. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá, pode ter ele, pode ter ele. Muro 1. Tá muro, tá muro. T5 de meio, tirei 25 de meio. 1 de vida meio, pegou C4. Ainda C4 tá com 1 de vida. 1 de vida, vivo. 1 de vida, vivo. Pode jogar de fora, pode jogar de fora. Tá com 1 de vida. Ele tá menos 70 menos 80, cara. Uma agulhação. 1 de vida. Passou o B, passou o B, passou o B. A C4 foi plantada. Bomba na B. Fire in the hall. Eu vou comer janela aqui pro senhor. Ele tava no quanto, GHB? Não sei, eu tirei 100 dele. A bomba foi desarmada. Bomba B. Entendido. Casa B, casa B, casa B. Casa B, Minhaza. 1 de filhos. Acelera, espera aí, Luque. Cara, os caras tá base ainda. Tá base ainda, fez uma base. Com barana, com barana. Eu tô achando isso agora. 2 de meio, meio. 2 de meio, cara. 2 de meio, cara. 2 de meio, mano. Bomba! Já tá rampa. Minhaza, tomou o capa do moleque aqui de M4. Tu morreu? Eu tô com medo de esperar fazer costa bem ainda, velho. Varanda, mais um. C4, varanda. C4, varanda. C4, varanda. Tem para B aqui. Horrível. C4 da varanda aí. Seu patro do moleque. Tive que jogou a raiz. Two vil motos vai軟ar. Vai varanda ultima entre. Como ele depends. Tive que jogou a raizour espiritual. Chagou. Tive que jogou a raizour espiritual. C4. f2 rival. Tive que jogou a raizour espiritual. Tive que jogou al Étatsmaota. endenis que empoderarilhante. Uma equipada é um outro. Tem o coração. Tive que jogou demais. M Jahrenita e cara antes. E aí Ah ok O seu lado tá onde vai? Não, não, tá baixando Tá maquiagem Tá dentro do meinen Tá meia, Associação Tá com essa varanda Aí eu espumei ali Sério? Entendido Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping Já acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano Esquece, estourado Caralho, aqui dá pra subir sozinho, mano Sacanagem Dá pra subir sozinho aqui Não, mano, eu quero que tá abaixo aqui Obrigado? É de sacanagem, bobeio, dá pra subir sozinho Caralho, fã Aí, tem um aqui no cobrado Fire in the hole Banga aí, banga aí, banga aí Fire in the hole Vem comigo aqui, tá comigo? Entra no meio, hein? Mas tá indo, mano Não tô conseguindo, esse maluco tá bugando cabecinha Tá no corredorzinho Tá no corredorzinho pro bem Foi ponte, né? Tá ponte não, tô mirando ponte aqui Foi baixo Tô avançado aqui Meio Legal Fire in the hole Fiz uma aqui no ar Entrou ar, cara, entrou ar, time Caralho, tô sem paraquedas Caralho, tô sem paraquedas Menos 50 do fraco O cara vai vim pisando aqui mesmo, cara Para de pisar, cara Fire in the hole Fire in the hole ligce O esquerdo tá bom e b É o esquerdo tá bom eè? O esquerdo tá bom É o seu Cho que vem Oh meu Deus, esse cara é estranho agora Tem dois aí, pãozinho, tem dois Correia dois, 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 33 e um Peguei um lançado Peguei um no corredor, Rampo Boa senhora Tinha mais uma cachorra aqui Tem mais um, tem mais um Acho que ele foi pelo corredor O Turbo Games Só as teclas ficam mais rápidas E eu não to nem brincando Sério? Eu to falando sério É a minha mão É a minha mão Nossa, eu vou fazer pra ir Tá zoando não Eu tô com 30 de vida Eu tô com... pra casa dela Segundo eu dar Tinha mais um, tinha mais Tô com 30 de vida Tô com 30 de vida Tô pegando no meu pé E o Diálpio 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 Tá ali atrás Bombe, bombe Pode entrar no meio Tô, não tá no meio Tá entrando, tem o meio aqui? Pode A vontade Smoking Grenade Ah! Ei, mei, mei, mei Flash Bomb Smoking Grenade Esse moleque tá fazendo a base O cara tá passando meia hora pra ver ihan Flash Bomb .'' ''N'E''' ''Far-A-A-A'' ''Far-A'' 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 Foi meu zinho aí, caralho Esse moleque só fica aí, cara Olha esse cara, velho Olha esse cara, mano Meu Deus do céu, velho Não dá, mano Vai matar o cara, fica olhando Só joga de VIP sim, mano Eu sou ruim, velho Fire in the hole Mano, esse cara tá meio como Meu Deus do céu, criatura divina A bomba foi plantada Homem-meado Fire in the hole Tá mais em meio Tá mais em meio Missão de sucesso Blacklist Catapimbas Salve, manio Salve, manio Onde eu compro a low job Salve, meu querido Basta entrar em contato Pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carampolas Podem copiar Mas o original só existe um Eu aqui Do céu